Quais informações a polícia conseguiu apurar até o momento sobre esse município aqui no Dom Abel? A princípio, nós fomos informados a gente teve um indivíduo que teria sido alvejado aqui de frente com o Bombeiras Barra com arma de projeto de armoço de fogo, desde então deslocarmos para o local. De fato, a equipe de socorrência do Bombeiras se encontrava no local, já verificou que ele já estava com sinais vitais paralisado, ou seja, sem vida. Foi feito isolamento local e colhemos informações acerca do homicídio e segundo informações preliminares, que são coisas que não são corretas ainda, o indivíduo em uma motocicleta bis desceu e efetou dois ou três disparos na vítima. Ela já caiu ao solo, já sem vida e aqui próximo existe sentido de filmagem que poderá auxiliar a polícia civil para que seja feita a investigação. Foi feito o levantamento do indivíduo no suspeito, todas as equipes de serviço estão imobilizadas na captura do indivíduo suspeito e mais tardar que seja, a polícia não dará resposta sobre o homicídio.